No ano em que é festejado o centenário de Nelson Rodrigues, o Circuito Sesc Palco Geratório traz ao Rio Grande do Sul uma peça escrita pelo dramaturgo. É o espetáculo Anjo Negro, montagem da Companhia de Teatro Mosaico do Mato Grosso. E para falar de espetáculo estão aqui no estúdio os atores Alexander Phil e Sandro Lucosi, ele que também dirige a peça. Tudo bem, prazer receber vocês aqui. Boa tarde a todos, boa tarde João Milton e todo o Rio Grande do Sul que está nos assistindo. Sandro, o espetáculo já teve em Porto Alegre, né, este ano mesmo, no palco geratório. A gente estava aqui já na fase final do palco geratório local, fazendo a apresentação no festival de uma série de 35 apresentações que a gente vai fazer pelo Brasil inteiro. Essa é a sétima cidade que a gente está passando e estamos aí, fizemos uma temporada muito boa, infelizmente algumas pessoas tiveram que voltar pra casa porque o teatro ficou lotado. e, enfim, isso significa que a gente está funcionando e está dando certo. E agora no Rio Grande do Sul vocês já passaram por onde? Você lembra? Bom, a gente passou ontem só o Leopoldo e gravata aí, né? Foram duas cidades que a gente fez até agora. Mas falando de Nelson nesse ano do centenário, Sandro e Alexander, de que maneira então esse, em especial esse texto, Anjo Negro, coloca a obra do Nelson nessa discussão entre o que Nelson escreveu lá em 1946, por exemplo, Anjo Negro, e como ele é montado, como ele é abordado hoje? Bom, Anjo Negro, ele é um texto que ele vai ter um grande diferencial em relação a tudo aquilo que a gente está acostumado a ver no Nelson, que é a questão da chanchada, que é a questão do deboche, enfim, essa brincadeira, né? Que é uma característica do Nelson. E o Anjo Negro é um texto, digamos assim, mais sério, sobretudo poético. E aí eu acho que é onde está o grande diferencial, né? Quando ele estreia lá, na década de 50, esse texto o Nelson escreve pra um grande ator daquele período, que é o Abdias do Nascimento, um ator negro, e ele escreve esse texto para o Abdias, que por questões daquele momento, o ator foi proibido de representar. E isso é uma grande discussão que a gente pode colocar aqui. O Abdias não estreou e colocaram então um ator branco pintado de negro representando o protagonista, no caso Ismael, que o Sil representa agora nessa nossa versão. Então, eu acho que de lá pra cá, com certeza, muita coisa mudou. Temos muito a avançar ainda nessa discussão, em torno dessa discussão que o Nelson propõe, sobre essa questão do racismo, do preconceito, enfim. Embora eu prefiro abordar uma outra questão, não sei se você pode estar falando, mas a gente não fica, eu acho que o Anjo Negro, a grandiosidade da obra, é justamente não ficar apenas nessa questão do preconceito. Eu acho que ele toca em outras questões aí que, enfim, incomodam muita gente. Que outras questões são essas, senhor? Bom, eu acho que a questão, assim, bem atual também é a questão da violência contra a mulher, né? Porque o camarada que cria paredes e encarcera a mulher daquela maneira, né? Então, não importa, enfim, as relações familiares, como é que se deu, pra que se chegasse naquelas circunstâncias, né? É uma forma de refletir também. Mas eu quero sim tocar na questão da questão do racismo, porque pra mim é uma bandeira importante. É uma das coisas, um dos motivos pelos quais, né, eu vim fazer o espetáculo, porque eu acho que se uma peça como essa, ainda hoje em dia, ela está atual, é porque a gente caminhou, mas ainda tem muito a caminhar. Então, eu acho muito importante isso. Quando ele falou do Abdias, o Abdias é o camarada que dentro do teatro, naquele momento, ele vai fazer uma grande ruptura e vai criar realmente um apartheid, né? Entre o que é o teatro negro e o que é o teatro branco. Quando que, na verdade, arte é uma coisa que não deveria ter lugares, né? O Abdias levanta essa bandeira e cria o teatro negro. E ele vai até o último extremo disso daí. Ele vai até o final, né? Então, é importante a gente perceber que, hoje em dia, essas coisas estão, elas começam a se misturar, mas, ainda assim, a gente consegue observar que ainda há alguns espaços nos quais a gente, enquanto negro, ainda não pode transitar. Fico muito feliz de poder andar pela cidade e ser muito bem recebido. Nunca, não tive problema aqui das duas vezes que vim. Nem espero ter, nem, não só aqui, como no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar do mundo. Porque eu acho que a questão do racismo também é uma questão de ignorância, né? Então, acho que as pessoas têm que... A gente tem que estar num processo não só de se tornar mais cortês, mais educado, mas também de se tornar mais ser humano. Muito bem. O que mais que o pessoal que vai assistir vai encontrar nessa montagem de vocês? Essa versão, eu acho que aí começa, então, aquela questão que a gente estava discutindo de um encenador importante que a gente tem aqui, que é o Carro Coelho. E aí a gente entra numa questão da encenação, que é fazermos o Nelson longe daqueles clichês que a gente está acostumado a encontrar. Então, as primas reprimidas, as carolas que a gente está, as figuras das tias, as rezadeiras que a gente costuma encontrar na obra do Nelson, quem vê e encontra mulheres que são trabalhadas com uma imagem de cadelas no cio, com essa sexualidade totalmente explosiva. Então, são essas questões, por exemplo, que a gente vai abordando de uma maneira como uma busca de uma linguagem para a gente tentar redescobrir, que eu acho que é o que o Carro faz muito bem, que é sair do lugar comum daquilo que a gente já conhece o Nelson lá da década de 50. Então, o cenário original do Nelson, ele pede uma casa de dois andares. E o nosso espetáculo é todo feito com apenas uma cama de ferro de dois andares que se transforma em vários ambientes e, enfim, se multiplica e, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que é essa questão da encenação moderna, contemporânea, nessa linguagem que a gente vai. Sandro, quem é que está com vocês nessa montagem, além de vocês dois? Somos 13 pessoas viajando. Enfim, é uma grande produção, é uma produção arrojada e somente através do Sesc, do palco giratório, é que é possível viajarmos no Brasil com 13 pessoas no avião e 500 quilos de cenário. Uma temporada grande. Passar por onde, então? Pois é, Newton. O espetáculo Anjo Negro está em turnê pelo Rio Grande do Sul até 10 de agosto. A montagem vai passar por Novo Hamburgo, Caxias, Passo Fundo, Ijuí, Santa Maria, Rio Grande e Camacuã. Com início, sempre às 8 horas da noite. As informações completas sobre a turnê, com os locais de apresentação, estão no site www.sesc.com.br. Barra, palco giratório. Obrigado, então, pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado, está certo. A gente reforça, então, o pessoal de Novo Hamburgo, que amanhã a gente está lá, firme e forte, está certo? Estou fazendo o espetáculo Anjo Negro. Obrigado. Certo? Obrigadão. Valeu.